Estamos na videoaula 215, exercício 195, vagão caçamba, Solid Edge 2024. Aqui está nosso vagão caçamba, ou vagão de transporte, e suas medidas em 2D. Selecione em File, New Part, Novo Modelo. Continue if Order, desabilite os eixos, habilite os plans. Vamos aqui em Sketches, Bols, Plano XY. Um retângulo por um ponto central, By Center. Selecione aqui, eu gosto de girar aqui, Smart Dimension, 70 por 150. Finish, Extrude, selecione esta face, Aceitar, já está na opção Finish, Extend, One Side. E digite 45, Entra. Selecione com o botão esquerdo na tela, Finish. Vamos em Round, 10 milímetros, nestas arestas. Ok, Preview, Finish. Desativa o esboço. Vamos agora aqui, T-Wall, parede fina, ou casca. Já está 5 milímetros. Já está nessas opções, é só selecionar esta face. Vamos selecionar aqui, Open Face. Agora sim, selecione aqui, Aceitar, Preview, Finish. Já fizemos a casca. Vamos aqui em Sketches, nesta face. Vou fazer uma linha, deste ponto central aqui. 20 milímetros, ok. Ok. Vamos centralizar aqui. Selecione esta linha, e transforme em linha de construção, e selecione na tela. Vamos fazer dois círculos. Vamos dar esta medida primeiro. Dez milímetros. Dez milímetros. Dez milímetros. Projetar esboço. Dez milímetros. Projetar esta linha. Vou fazer uma linha angular aqui. Daqui para cá, 20 graus. Estende. E também tangente. E também tangente. Tangente. Selecione aqui e aqui. Recortar. Recortar. Espelhamento. Selecione esta linha e depois esta. Botão direito para aceitar. Vamos aqui, finalizar. Extrusão. Selecione este perfil. Aceitar. Selecione aqui. Add. Adicionar. One side. Finish extend. Digite 15. Selecione na tela com o botão esquerdo. Finish. Round. Eu vou dar uma arredondada aqui. Já está 5. Ok? Desative aqui. Vamos aqui em sketch. Nesta face. Vamos fazer dois círculos. Pega o alinhamento. 10 milímetros. Ok? Vamos agora aqui em igual. Este círculo igual a este. Vamos dar uma medida aqui. 20 milímetros. 25 milímetros. 25 milímetros. 100 milímetros. Pegue o círculo. 15 milímetros. Finish. Extrude. Extrude. Selecione aqui e aqui. Aceitar. É só digitar 15. Selecione aqui o botão esquerdo na tela. Finish. Novamente sketch. Novamente sketch neste plano. Vamos projetar geometria aqui. Dê ok. Dois círculos. Dois círculos. igual a este. Finish. Extrusão. Selecione aqui e aqui. Aqui e aqui. Aceitar. Digite 10 milímetros. Digite 10 milímetros. Selecione na tela com o botão esquerdo. Finish. Vamos tirar os esboços. Espelhamento. Selecione as extrusões. Finish. Agora temos que ativar os planos. Esse plano. Finish. Selecione aqui. Agora. Nas versões mais novas. Coloquem aqui. Body. Corpo. Aí aplique uma aparência. Agora selecione. Face. Selecione. Selecione. Por exemplo. Aí vocês apliquem as cores. Para o seu projeto. E assim finalizamos a nossa videoaula. Do vagão caçamba. E na próxima videoaula faremos a montagem. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo. Se inscrevendo no canal. Quero agradecer também. A todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software Solid Edge.